A CIDADE NO BRASIL Venha a tempestade, lavar-me o coração Venha agora o vento, porque eu não temo o frio É o frio que nos acorda, é o frio que nos faz firmes Venha o sal que queima a ferida, porque eu não temo a dor Porque o que há de cura e faz de mim melhor E a chuva vem, a chuva cai A chuva limpa, a chuva sai E o que era eu, já não sou mais E o que eras tu, deixou-me em paz Venha agora o medo, que eu quero um desafio Preciso de algo para vencer e moldar o meu feitiço Venha agora o tempo, com calma e sem ter pressa Venha que é com ele, que eu vou ter uma conversa Venha a chuva, venha a chuva, que ela também traz perdão Que me afogue a alma, para trazer ressurreição E a chuva vem, a chuva cai A chuva limpa, a chuva sai E o que era eu, já não sou mais E o que eras tu, deixou-me em paz E o que era eu, já não sou mais E o que era eu, já não sou mais E o que era eu, já não sou mais